A minha marca, bom, ela começou com o mesmo produto que eu tenho hoje. Então, isso é um motivo de orgulho pra mim. Porque eu quis começar com um produto que eu já acho o mais premium de todos. Então, eu fiz questão da melhor jaqueta do mercado, eu fui atrás do melhor fornecedor. Não interessava o que era uma jaqueta mais cara. Eu queria, desde o primeiro dia, oferecer pro meu cliente um produto que fosse premium, sabe? Eu queria um produto top. Então, eu fiz questão... Até porque você vai bordar uma jaqueta porcaria, ela vai durar pouco. Exatamente. O caimento não vai ser bom. Não faz sentido ainda. A pessoa não vai usar com orgulho, né? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Você tem um posicionamento e usar um produto que seja inferior ao seu posicionamento. Porque o produto que eu tinha escolhido, ele já nasce com um valor agregado alto. Porque assim, com um custo muito alto. Porque a mão de obra é muito cara. O meu tempo pra bordar é muito grande, assim. Demora muito pra bordar uma peça. Os materiais são todos cristais. Não sei se dá até pra ver. Mas assim, brilha muito. Então, é um material caro. De qualidade. É, de qualidade. Tchau. 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 Obrigado.